O abre alas que eu quero passar, o abre alas que eu quero passar, o abre alas para a grande Chiquinha Gonzaga. Não fosse a pandemia e estaríamos neste mês de fevereiro celebrando o Carnaval. Essa grande festa que ocupa várias cidades brasileiras com diferentes cores, sons, danças, cenários, fantasias e muita alegria. E como o Brasil é muito plural, muito diverso, assim também é o Carnaval. Mas tem uma coisa que parece que não importa o lugar, que não importa a idade, faz muito sucesso. É a marchinha de Carnaval. Na verdade são as marchinhas de Carnaval que vem ultrapassando o tempo, vem ultrapassando o espaço e fazendo muito sucesso. E a primeira marchinha de Carnaval foi composta pela Chiquinha Gonzaga, chamada O abre alas. Marchinha que vocês já devem ter escutado por aí. Vocês sabiam que tinha sido composta pela Chiquinha Gonzaga? Nascida em meados do século XIX no Rio de Janeiro, Chiquinha Gonzaga foi uma das fundadoras da música popular brasileira. Ela foi compositora, pianista, maestrina, professora, uma profissional de sucesso numa época em que a mulher não podia, que a mulher não tinha direito a praticamente nada. Chiquinha Gonzaga abriu os caminhos, enfrentou uma sociedade opressora patriarcal e criou uma profissão inédita para a mulher até então. Forte, corajosa, ousada, inteligente, talentosa, criativa. Chiquinha Gonzaga misturou ritmos europeus com ritmos brasileiros e ajudou a mudar o rumo da música brasileira. Ela surpreendeu ao compor para diferentes gêneros teatrais e foi também fundadora da Esbate em 1917, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, que protege e defende os direitos de autores até hoje. Uma vida incrível, cheia de feitos admiráveis. Chiquinha Gonzaga não só inovou, não só teve importância na música brasileira, mas também nas lutas por igualdade no país. Convido vocês agora para conhecerem um pouco sobre a vida e sobre a obra da grande Chiquinha Gonzaga. E depois vou mostrar para vocês os livros e algumas referências que vale muito a pena vocês conhecerem e pesquisarem para saberem mais da vida dessa artista que foi tão importante para a cultura brasileira. Francisca Ediviges Neves Gonzaga nasceu no Rio de Janeiro em 17 de outubro de 1847. E a vida pessoal de Chiquinha Gonzaga é tão surpreendente quanto a sua obra. Descendente da união de José Basileu, um militar de família rica e importante, com Rosa, de origem humilde, filha de escrava alforriada. Naquele tempo, o Rio de Janeiro era corte de Dom Pedro II. E a sociedade, conservadora e preconceituosa, não aceitava o casamento entre pessoas negras e brancas. E aconteceu o previsto para aquela época. O pai de José, avô de Chiquinha, não aceitou aquela união e rompeu por um bom tempo a relação com o filho. Ainda assim, Rosa e José continuariam aquela união e nasceu Chiquinha Gonzaga. Desde pequena, a menina já revelava um temperamento firme, personalidade decidida e espírito inquieto. Ela cresceu e se educou num período de grandes transformações na vida da cidade. Além de escrever, ler e fazer cálculos, estudar o catecismo, latim, francês e ciências e outras prendas femininas como era de costume da época, a jovem aprendeu a tocar piano. E com apenas 11 anos, Chiquinha apresentou sua primeira composição na noite de Natal, intitulada Canção dos Pastores, com letra de um dos seus irmãos, o Juca. O tempo foi passando e a menina cresceu. E na adolescência, gostava de tocar piano e de dançar nos bailes da corte. Educada para ser dama de salão, aos 16 anos, Chiquinha se casou com o promissor empresário, Jacinto Ribeiro do Amaral, escolhido por seu pai. Naquele tempo, era de costume os pais escolherem os noivos para suas filhas. E Chiquinha se casou contrariada. Ela não teve opção. O casamento arranjado, quando Chiquinha ainda era tão jovem, deveria selar o seu destino de esposa e mãe. Mas o gênio independente de Chiquinha Gonzaga logo se manifestou. Casada, ela continuou dedicando atenção ao piano, para desespero do marido que não gostava de música e encarava o instrumento como seu grande rival. Alguns anos depois, o marido pediu a ela que escolhesse entre ele ou o piano. Chiquinha, é claro, escolheu o piano. Inquieta e determinada, ansiando por liberdade e também entregando-se a uma grande paixão pelo engenheiro João Batista de Carvalho, com quem passou a viver, Chiquinha abandonou o lar e teve o nome declarado impronunciável pela sua família. Considerado um escândalo naquela época, a situação resultou em ação judicial de divórcio perpétuo, movida pelo marido no tribunal eclesiástico, por abandono do lar e a do tempo. Chiquinha Gonzaga foi uma mulher divorciada exatamente um século antes de o divórcio tornar-se direito civil no Brasil. O destino de uma mulher divorciada era uma sorte de esterro em sua própria terra. Envergonhada, a mulher que vivia no limbo, entre o estado de não casada e não mais solteira, consumia-se em uma espécie de não-vida. Mas a Chiquinha Gonzaga, que emerge no cenário musical do Rio de Janeiro em 1877, após desilusão amorosa, maldição familiar, condenações morais e desgostos pessoais, é uma mulher que precisa sobreviver do que sabia fazer, tocar piano. E assim, ela tocava em cafés, festas, teatros, dava aulas de piano e, ao contrário do que se esperava de uma mulher divorciada, ela explodiu na vida pública como pianista e compositora de música de dança. Ninguém ousara tanto. Praticar música ao piano ou até mesmo compor e publicar não era incomum às senhoras de então, mas sempre mantendo respeito ao espaço feminino por excelência, o espaço da vida privada. A profissionalização da mulher como musicista e ainda mais aquele tipo de música de dança para costume nos salões era fato inédito na sociedade da época. A atividade exigia talento, determinação e muita coragem, qualidades que não faltavam à Chiquinha Gonzaga. E assim, ela iniciou uma carreira que a levaria da fama escandalosa à celebridade. Tendo que inventar novos papéis sociais, Chiquinha foi aluna. Atuou em todas as frentes do mercado profissional de música. Participou com entusiasmo das grandes causas sociais e deixou uma bagagem estimada de cerca de 2 mil músicas e 77 partituras para peças teatrais. Nenhum compositor de seu tempo compôs obra tão vasta. Atuando no rico ambiente musical do Rio de Janeiro, do segundo reinado, no qual imperavam polpas, tangos e valsas, Chiquinha Gonzaga não hesitou em incorporar ao seu piano toda a diversidade que encontrou sem preconceitos. E assim, terminou por produzir uma obra fundamental para a formação da música brasileira. Sua estreia como compositora se deu com a polca Atraente, cujo sucesso foi mais um fardo para sua reputação. Mantinha-se como professor em casas particulares e pianista no conjunto do flautista Joaquim Calado. Passou a aperfeiçoar sua técnica com o pianista português, Arthur Napoleão, também seu editor, e a tentar escrever partituras para o teatro musicado. Em janeiro de 1885, Chiquinha Gonzaga estreou no teatro com a opereta Corte na Roça, representada no teatro Príncipe Imperial, ocasião em que a imprensa se embaraçou ao tratá-la, pois não existia naquela época feminino para a palavra maestro. Aliás, a palavra maestrina foi criada para ela, o que provocava assim mais um escândalo na vida de Chiquinha Gonzaga, dessa vez um escândalo na língua portuguesa. Ao longo de sua carreira de maestrina, Chiquinha Gonzaga musicou dezenas de peças de teatro e encontrou nos gêneros mais variados. Em 1889, regeu no Imperial Teatro São Pedro de Alcântara um original concerto de violões, promovendo este instrumento ainda estigmatizado. Era a mesma audácia que movia a militante política, participante de todas as grandes causas sociais do seu tempo, denunciando assim o preconceito e o atraso social. A abolicionista fervorosa passou a vender partituras de porta em porta a fim de angariar fundos para a Confederação Libertadora e, com o dinheiro da venda de suas músicas, comprou a alforria de José Flauta, um escravo músico. Na virada do século XIX para o século XX, Chiquinha Gonzaga compôs a marchinha carnavalesca Ó Abre Alas, compondo então esta música que a popularizaria e obteu, com isso, um reconhecimento eterno, pois o carnaval jamais a esqueceu. Esta marchinha até hoje é muito famosa em todos os cantos do Brasil. Aos 52 anos de idade já consagrada, Chiquinha conheceu aquele que iria se tornar seu companheiro até o final da vida, o jovem português de 16 anos, João Batista Fernandes Lages, mais tarde conhecido como João Batista Gonzaga. O nome da compositora esteve também envolvido em outro escândalo, desta vez político, quando seu tango Corta Jaca foi executado no Palácio do Catete, em 1914. Como autora de músicas de sucesso, sobretudo pela divulgação nos palcos populares do teatro musicado, Chiquinha Gonzaga sofreu exploração abusiva de seu trabalho, o que fez com que tomasse a iniciativa de fundar, em 1917, a primeira sociedade protetora e arrecadadora de direitos autorais do país, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Esbate Chiquinha Gonzaga teve seu trabalho reconhecido em vida, sendo festejada pelo público e pela crítica. Personalidade exuberante, ela foi dos compositores e compositoras brasileiras a que trabalhou com maior intensidade a transição entre a música estrangeira e a nacional. Com isso, abriu o caminho e ajudou a definir os rumos da música propriamente brasileira, que se consolidaria nas primeiras décadas do século XX. Atravessou a velhice ao lado de Joãozinho, a quem a posteridade agradece a preservação do acervo da compositora. No fim de sua vida, a família de quem viver a segregada reaproximou-se, mas a atenção da compositora estava voltada para outras causas, a defesa dos direitos autorais de músicos e autores teatrais e o amor pelo companheiro, 36 anos mais jovem. Chiquinha Gonzaga faleceu no Rio de Janeiro em 28 de fevereiro de 1935, aos 87 anos de idade. O Dia Nacional da Música Popular Brasileira é comemorado no dia 17 de outubro, dia de nascimento de Chiquinha Gonzaga, a primeira maestrina do Brasil. E aí, pessoal? Gostaram de conhecer um pouco sobre a vida e sobre a obra da Chiquinha Gonzaga? Espero que sim. É claro que a vida da Chiquinha é repleta de fatos, repleta de histórias. O que eu trouxe para vocês hoje foi apenas um apanhado da vida e da obra. Tenho muito ainda a conhecer. Então, gostaria de deixar agora para vocês algumas referências e referências essas que eu me inspirei para fazer esse vídeo para vocês. Uma delas é este livro aqui, Era uma vez Pequenas Histórias de 10 Grandes Brasileiras que Marcaram o Brasil. Este livro foi escrito pela Luciana Sandroni e ilustrado pelo Guilherme Karsten, publicado pela editora Escarlate. O que é bacana deste livro é que, além de trazer histórias de mais nove mulheres, também traz histórias de 10 grandes brasileiros que marcaram o Brasil. A diferença é que foi ilustrado, né? As histórias dos homens foram ilustradas pela Natália Calamari, mas também escrito pela Luciana Sandroni. É um livro bem interessante e traz nomes bem importantes necessários da gente conhecer. E o outro livro é este livro aqui, Chiquinha Gonzaga, uma história de vida, escrito pela Edinha Diniz, publicado pela editora Zahar. Esse livro é muito interessante, é uma biografia muito completa da Chiquinha Gonzaga. Então, quem tem interesse em saber mais sobre a Chiquinha, vale muito, muito conhecer este livro. E este livro, ó, está até aqui, ó, com um selinho, lá da biblioteca da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá. Certo, gente? Fora isso, também me baseei no site da Chiquinha. É um site muito bacana também, muito completo, que é o chiquinhavonzaga.com. Certo, pessoal? Por hoje é só. Fico por aqui. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau!